A CIDADE NO BRASIL Sobe! E você? Não se preocupa com isso? Com o quê? Vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, Léo? Giovanna! É verdade, né? Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211? É aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito sério. Ai, quem sabe ele não é meu príncipe encantado. Tchau, Léo. Tchau, Gabriel. Você sempre foi assim, Léo? Sempre. Tem um quer dizer que você nunca viu o rosto da Giovanna. É o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui. A gente vai fazer trabalho com o menino dele. Você sabe o que elas são? Seu e sozinho de noite no escuro. Mãe, pra mim é sempre escuro. Léo? As coisas estavam ótimas antes de você chegar. Agora eu não tô nem mais falando com o meu melhor amigo. Aê, Leonardo! Vocês estão ficando loucos? Muita coisa vai acontecer na sua vida, muita coisa vai mudar. É, Leonardo. Você é meu namorado? É uma namorada novo? É uma namorada novo? É uma namorada nova? É uma namorada nova? O que é você começar? Bom, galera. Lissa aqui com uma rápida suma de Hollywood. Primeiro. Liam Nissan, lançou os filmes da Moinster Corsa, em lançar a produção de Daniel. Eles desenvolveram o primeiro vermelho da Mulher de Luiz e o outro filme. Next up, Quentin Tarantino will shoot Hate for Life in Colorado this December. You know that Colorado put together a $5 million incentive package for Tarantino to shoot the film in Denver. Not such a bad idea, hey? Anyway, that's all I've got for you today. Remember, keep it tuned for all the latest releases. And I'll see you next time. Bye.